Mas essa demora na chegada da vacina está causando muita confusão aqui em Maceió. A procura é tanta que mesmo depois de um dia inteiro esperando pela dose, muita gente ainda não conseguiu se vacinar. Esta senhora chegou nesta clínica particular às 4 horas da manhã para vacinar os dois filhos. Às 7 horas da noite, recebeu a notícia de que apenas um deles poderia receber a vacina. A prioridade foi para a criança, vacinou. Só que entrou na ficha 108, entrou 6 adultos. 6 adultos, todos foram vacinados. A partir da 109, começou que seria só criança. A gente aceitou. Só que assim, quando chegou na minha vez, uma vez na frente, ele disse que seria uma ficha, uma criança. Só que eles não passaram isso para a gente, que ia ser uma criança. Eu estou aqui 4 horas da manhã com duas. Está ali meus filhos, duas horas da manhã. Não foram para a escola, não foram para lugar nenhum. Sem almoçar, sem nada. Eu estou aqui. A clínica simplesmente encerrou os serviços e deixou muita gente revoltada. Muitas dessas pessoas chegaram de madrugada e passaram o dia inteiro esperando. Nós mostramos aqui no Jornal do Dia o tamanho da fila ontem. Uma dose da vacina está custando R$ 90,00 e já está em falta nas clínicas particulares de Maceió.